Má circulação pode te deixar brocha e este selo aqui pode ajudar a te alertar do problema. Quer saber como? Fica aqui comigo. 62% dos homens têm algum grau de disfunção erétil e têm vergonha ou medo de conversar sobre esse assunto com o seu médico. E isso pode acabar atrasando o diagnóstico de alguma doença, entre elas doença circulatória, e pode acabar se desenvolvendo em problemas piores. Eu sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem a sua doença e melhorarem a sua qualidade de vida. Em primeiro lugar, eu preciso falar que a disfunção erétil, se for ocasional, se for passageira, ela é normal, pode acontecer com qualquer um. Tem que começar a ficar atento, principalmente se isso se repete, perdura por três meses, e aí sim tem que procurar o especialista. Normalmente, a especialidade médica responsável por isso é a urologia, só que muitas vezes o problema é de origem vascular. Muitas vezes não é um problema isolado, mas sim um sintoma em decorrência de algum outro problema de saúde que acaba afetando a saúde sexual masculina. E aí entram as doenças cardiovasculares. É óbvio que existem várias outras causas, existem problemas psicológicos, psiquiátricos, existem problemas hormonais. Alguns medicamentos também podem trazer uma disfunção sexual. Entre eles, medicamentos para pressão, antidepressivos e vários outros, drogas ilícitas também podem causar. E eu tenho que lembrar também que existem algumas doenças cardiovasculares que até contraindicam, proíbem de ter relação sexual. Por exemplo, um infarto recente ou uma insuficiência cardíaca avançada, qualquer esforço físico pode levar a um desfecho ruim. Então é muito bom ter um acompanhamento cardiovascular, aí é o cardiologista que faz essa avaliação. Então a ereção é um processo essencialmente vascular. É necessário a entrada de uma quantidade maior de sangue nos corpos cavernosos para que ocorra uma ereção satisfatória. Esse fluxo de sangue tem que aumentar e ficar ali naquela região para que o pênis fique enrijecido. E aí qualquer disfunção circulatória que diminua a quantidade de sangue que chega no pênis pode atrapalhar a ereção. Então imagine, existe todo um encanamento arterial que vai levar o sangue oxigenado até o pênis. Se tiver uma obstrução e aí a mais frequente delas é a aterosclerose, a deposição de placas de gordura, de cálcio, que acaba fechando essas artérias, vai diminuir a quantidade de sangue que chega no membro e vai acabar dificultando então a ereção. Exatamente por isso, os fatores de risco da disfunção erétil são os mesmos da doença aterosclerótica. Então vamos lembrar eles, hipertensão arterial, então é um fator de risco para a doença arterial e também é um fator de risco para a disfunção erétil. Tabagismo, então fumar é uma catástrofe para a sua circulação e para a sua saúde sexual. Obesidade, diabetes, sedentarismo, colesterol alto, tudo isso pode causar dano na parede arterial e na sua circulação peniana. E tudo isso ocorre por uma disfunção também da parede endotelial, que é o início da lesão da placa aterosclerótica. A diabetes é uma causa muito comum da disfunção sexual. E aí ocorre não só a disfunção erétil, mas também a disfunção ou uma perda da libido. Então a queda da nossa saúde em geral pode diminuir a libido. Então imagina o seguinte, lá atrás, na época das cavernas, se a gente estava doente ou com algum problema de saúde, qual que era o benefício em procriar? A gente tem que estar bem para conseguir procriar. Então é uma defesa do corpo diminuir a libido quando a gente está doente ou quando tem alguma coisa no nosso ambiente que está dificultando a nossa vida. Naquela época a gente podia pensar na falta de comida, num inverno rigoroso, e tudo isso aumenta a inflamação, aumenta a dificuldade então para procriar. A aterosclerose, então, ela é causa da disfunção erétil em 40% dos homens acima de 50 anos. Por outro lado, metade dos homens que têm alguma doença cardiovascular também tem disfunção erétil. Acho que ficou claro a correlação dos dois problemas. René Leriche, cirurgião vascular, descreveu em 1914 uma síndrome que hoje leva seu nome. Essa aqui é uma curiosidade, eu tenho uma receita aqui da minha coleção pessoal, meu avô conseguiu essa receita do professor Leriche. Então, René Leriche descreveu a doença oclusiva a orto ilíaco. O que quer dizer isso? Quer dizer, é uma placa que fecha a orta, a orta principal artéria do nosso organismo, que vai levar sangue lá para as pernas. Só que antes de bifurcar nas ilíacas e levar o sangue para as pernas, ela vai acabar irrigando vários órgãos abdominais e entre eles também vai levar o sangue para as pernas. E entre eles também vai levar o sangue para o pênis. Então, quando ocorre essa obstrução, uma rolha nessa orta distal, vai acabar diminuindo o fluxo nas pernas, então vai ter uma claudicação. Ou seja, a dor ao caminhar em nádegas e coxas, mas também vai ter uma diminuição do pulso nas artérias femorais, então não vai ter pulso, não vai chegar esse sangue na região da virilha. E em homens, não vai chegar o sangue no pênis e não vai ter a ereção. Essa é uma doença puramente vascular e que acaba trazendo um sintoma na saúde sexual masculina. Então, agora eu vou explicar como que o selo pode ajudar nisso. Esse teste baseia-se na ocorrência fisiológica de ereções reflexas que ocorrem normalmente na fase REM do sono. É o método mais simples de monitorização, colocando uma carreira de selos ao redor do pênis. O teste vai ser positivo quando ocorre a ruptura do serrilhado dos selos. Hoje em dia, também existem aparelhos para fazer esse tipo de medição. Os medicamentos para impotência, sidenafil, tadalafila, vardenafil e vários outros, eles causam a vasodilatação, então aumenta o diâmetro da artéria, de forma que vai chegar a mais sangue no corpo cavernoso do pênis. Então, se é uma doença puramente vascular, o que a gente pode fazer para prevenir? É tudo o que o cirurgião vascular aqui tem falado no canal sempre. Então, são os mesmos fatores de risco, a gente tem que fazer a mesma coisa para prevenir. Em primeiro lugar, tem que hábitos de vida saudáveis. Então, exercício físico, alimentação, dieta correta, evitar obesidade, não abusar do álcool, se fumar, parar de fumar ou se não fuma, não começa, não usar drogas e fazer um check-up cardiovascular. Normalmente, o cirurgião vascular vai pegar o paciente no momento em que já tem lesão, então ele não está fazendo a prevenção, normalmente ele já está na fase do tratamento. O especialista que cuida da prevenção cardiovascular, normalmente é o cardiologista, é o clínico que está lá cuidando sempre para evitar o aparecimento e a progressão dessa lesão. Agora, se já tem uma disfunção erétil, aí não tem jeito, aí tem que passar com o urologista. Ele vai avaliar se a causa é vascular ou se tem algum outro tipo de causa, e se for necessário uma intervenção nos vasos, aí o cirurgião vascular entra para ajudar. E aí, nesses casos, o vascular acaba fazendo a desobstrução dessa artéria de uma forma cirúrgica, que pode ser aberta, é uma cirurgia com corte, ou hoje em dia tem a cirurgia endovascular, acaba conseguindo abrir muitas dessas lesões e melhorando o fluxo na região pélvica. Agora, eu queria lembrar, independente do seu médico, da especialidade do seu médico, comente com ele se está tendo alguma dificuldade de ereção, porque isso pode ser um sintoma precoce de alguma outra doença, algum desenvolvimento que ele pode evitar. Não tenha medo, não tenha vergonha. E aí, conhece alguém que precisa dessa informação? Pega o link lá em cima, encaminha e ajude o próximo. E aí, você já falhou alguma vez na vida? Escreve lá embaixo nos comentários. Eu tenho certeza que se alguém que tiver com vergonha de falar para o seu médico e ler lá que não está sozinho, isso vai ser um impulso para melhorar a qualidade de vida. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.